Vai lá o milionário José Rico Eu preciso partir É sacanagem Dá um e tio Eu tenho um cavalo preto Homem de ventre O Del canta assim Um cunhado preto Olha a minha roupa ali José Rico Vê se você coerou ela Alguém me falou Ai meu amado José Rico Canta aí Eu preciso partir Olha Lisão Canta um modão aí Eu preciso partir Não sei Que não vou desistir Dessa solidão Do amor Apaga isso aí Vamos fazer lá na bela do dia Oi que é do budinho Canta um modão aí Vai Eu preciso partir Sei que não vou desistir Dessa solidão A dor está onde? Você está onde? Você está onde? Você está onde? Está ali do Bananau Onde é que você está? O capeta perdeu a foto E aí Como é que é? A no... Onde é que você está? De novo? Ilha do Bananau Você nem sabe onde você está Como é que é o nome Rapaz Ilha do Bananau Cadê o frango? Cadê o frango? Cadê o frango? Cadê? Eu vou pegar a espingarda agora não Let's go Estou... Estou... Estou...